A torre da 3360 está terminada na aeronave esquerda, enquanto há uma instala observando no radar e a formação está justamente se colocando para os direitos. Então a gente vai solicitar que aguarde mais cinco minutos, provavelmente vai comprometer até a decolagem da aeronave direita. A 3360, o controle falou que mesmo quem decolou da direita, lá com curva à direita, também teve que curvar, né, porque encontrou informações. Então, se você vai precisar de cinco minutos, vou pedir que livre a pista, então. Liberar o hotel e ingressa na Bravo à esquerda. Sim, você vai liberar no hotel, ingressa na Bravo, 3380. Obrigada. 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 Portão 3260 vai guardar também? Acerte. O que é isso? 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 O que é isso?